Capítulo Provincial 2018 Minoridade Franciscana Lugar de Encontro e Comunhão Lugar de Encontro Lugar de Encontro e Comunhão 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 Lugar de Encontro Lugar de Encontro Lugar de Encontro e Comunhão Lugar de Encontro e Comunhão Lugar de Encontro e Comunhão Lugar de Encontro Lugar de Encontro e Comunhão 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 Minoridade franciscana, lugar de encontro e comunhão Sejam chamados irmãos menores